Olá, tudo bem? Estou aqui trazendo mais um vídeo. Dessa vez eu quero dividir com você um texto bíblico para que possamos meditar juntos e deixar com que o Evangelho fale ao nosso coração. Se não é inscrito aqui no canal, se inscreva, compartilhe os nossos vídeos. Se não conhece a minha história, desça aqui na playlist, vai ter vídeos que eu conto a minha história. E assim, compartilhe com outros no WhatsApp, Facebook, para que outros também venham entender, descobrir, ouvir o que acontece dentro dos bastidores de uma igreja. As verdades que ali acontecem e existem, que a cúpula das maiores igrejas aqui no Brasil não querem que você saiba. E essas pessoas que estão aí presas pela religião possam então se libertar, entender que aquilo ali está muito longe do Evangelho, que Jesus deixou algo muito melhor, muito maior do que o que eles ensinam, porque o grande objetivo deles, nós já sabemos, é o dinheiro, é a riqueza deste mundo. Eles não estão preocupados com a sua alma, com o seu coração, com a sua vida, mas com o bolso deles. Então a gente traz esses vídeos para que pessoas venham a abrir seus olhos. E como eu falei, eu quero aqui dividir um texto com você, que é Lucas capítulo 8, versículo 26, que diz assim, Preste atenção o que diz um anjo do Senhor falou a Filipe. Esse texto aqui fala de Filipe e Onuco. É um texto muito conhecido, talvez você já leu muitas vezes, já viu e ouviu muitos passores pregarem esse texto. Tem algumas coisas aqui que eu quero falar com você. Primeiramente, o que é Onuco? Onuco é um homem, vamos dizer assim, genericamente, um homem castrado, para servir no palácio do rei e tudo mais. Por que ser castrado? A gente sabe que o rei tinha esposa, muitas vezes esposas, então, para que o seu servo não viesse se envolver com as mulheres suas, que o rei fazia, castrava aquele homem. Então o Onuco, a gente poderia falar muito sobre Onuco, mas eu não quero me estender. Então, basicamente é isso. O Onuco era aquele homem castrado, que estava privado de ser um homem inteiro, de ter relações sexuais e tudo mais. Então diz aqui no versículo 26 que Filipe, discípulo, um anjo do Senhor, vem a ele e diz a ele, desponte, vai para o lado do sul, dê uma direção para ele. Então você imagina, um anjo do Senhor, vem a Filipe. Quando você lê isso, você para e pensa, meu Deus, então o negócio tinha que ser muito sério. Deus enviar um anjo para falar com Filipe, mandar ele sair de onde ele estava para ir uma certa região. Depois o versículo 29 diz que o Espírito, o Espírito de Deus fala a Filipe. Você vê manifestações grandiosas de Deus trazendo informação a Filipe, compelindo Filipe a fazer algo em prol de alguém. Quando Filipe chega no local, ele avisa uma carruagem, se aproxima dessa carruagem, quando ele olha para dentro da carruagem, é um homem. Provavelmente de pele mais escura, porque diz aqui que ele era da região da Etiópia. Ele olha, talvez ele não tenha percebido que se tratava de um eunuco, mas ele viu que era um homem que não era de Israel, mas estava lendo o livro de Isaías. Então ele pergunta, você sabe do que está lendo, você está entendendo, você precisa que alguém te explique. Então ele convida Filipe para entrar, explicar para ele e tudo mais. Então você veja, muitas vezes nós estamos como esse eunuco. o eunuco não era um homem inteiro, poderia existir muitos preconceitos em cima da vida dele, por causa da condição dele, era simplesmente um servo do rei, tinha alguma confiança em cima dele, sim, mas foi privado de tantas coisas ali para estar onde ele estava. E muitas vezes isso acontece com a gente. A gente está numa situação muito parecida com a desse eunuco. Estamos nos sentindo para baixo, estamos nos sentindo sozinhos, estamos nos sentindo castrados de nossos sonhos, não estamos nos sentindo inteiros, e muitas vezes achamos que Deus não está com os olhos dele sobre a nossa vida, que Deus não está se importando conosco, que Deus não está fazendo nada para nos ajudar e para nos alcançar. Olhando a situação desse eunuco nesse contexto, tente visualizar essa situação deste homem. E olha o que Deus fez para alcançar este homem, para levar Filipe até ele. Isso me faz pensar que Deus não mede esforços para nos ajudar. Deus não mede esforços para nos alcançar e nos dirigir para que encontramos o caminho certo do Evangelho. Tenho certeza que se você chegou aqui neste vídeo, Deus dirigiu você, Deus talvez fez esse vídeo aparecer como sugestão para você no YouTube, alguém enviou para você, eu não sei, mas talvez Deus fez a mesma coisa para você chegar aqui, você assistir, para você parar um pouco e pensar. Porque Deus nunca desiste de nós. Adão, quando pecou, lá no início, olha o que Deus fez para nos resgatar, para nos trazer para perto dele. Ele enviou o seu filho, sem falar da primeira dispensação, do que ele fez com todos os patriarcas. Tantos homens de fé ele levantou, reis, profetas, até que Jesus viesse como um homem, morresse numa cruz, se sacrificasse, para então a gente poder ser chamados de filhos, sermos adotados por ele, fazer parte da família de Deus, porque o pecado causava divisão. Então você vê como Deus nos ama. E talvez você está aí, Deus não está se importando comigo, Deus não quer saber de mim, Deus não está me ajudando. Uma coisa eu digo para você, e eu finalizo esse vídeo. Deus aqui não mediu esforços para chegar naquele Oluco. Um homem de um outro país, de uma outra etnia, mas que de algum modo haviam falado do Deus Israel para ele, deram ali o Pentateuco para ele, os livros do Velho Testamento, escritos por Moisés, e ele vinha lendo o Velho Testamento, e Deus com certeza vinha falando ao coração dele, Deus conheceu a alma dele, conheceu o espírito dele, e Deus então faz de tudo para Filipe até ele. Se nós seguirmos o exemplo deste homem, abrimos o coração para Deus, desejarmos o Evangelho na nossa vida, queremos com toda a nossa força ter Jesus na nossa vida, guiando os nossos passos, administrando os nossos pensamentos, a nossa família, os nossos negócios, tudo gerenciando a nossa vida. Se não nos colocarmos ao dispor do amor do Senhor, ele também se chegará como ele se chegou nesse Eunuco. Então, o primeiro passo, eu acredito, por você estar ouvindo esse vídeo, ele já usou o Filipe dele, já tentou aproximar você dessa carruagem, e você está aqui. Então, o que eu digo para você é, não se sinta inferior, não se sinta abandonado por Deus, não se sinta rejeitado por Ele. Ele não faz isso. Ele ama você. É por isso que ele enviou Jesus, e Jesus quer ajudar você, quer guiar os seus passos. Só em Jesus nós temos a salvação. Só em Jesus nós podemos ter uma razão de viver. Então, você está aí na depressão, você está aí angustiado, coisas ruins aconteceram na sua vida, mas você está aqui. Deus está querendo dizer para você, para você confiar nele, Ele quer ajudar a sua vida. Abra o seu pensamento, abra o seu coração, busque o Evangelho, busque Jesus, fale com Ele, ore a Ele, e Ele estará movendo a sua mão para ajudar você. Certo? Então, não se sinta sem o favor de Deus, porque se estamos aqui por causa da misericórdia dEle, é porque Ele tem nos guardado, Ele tem vigiado as nossas vidas, e nós só podemos reconhecer a imensidão desse Deus, a cada vez que nós olhamos para a natureza, olhamos ao nosso redor, é impossível não ver Deus. É impossível você não entender que existe alguém acima de você, e que esse ser deseja muito que você consiga reconhecê-lo em sua vida. Então, meu amigo, leia mais calmamente esse texto do Eunuco, né? Você pode estar na condição deste homem, mas Deus não desiste de você. Deus quer ver você ligado no amor dEle, no Evangelho, e se levantando, e caminhando, e estar sempre ligado com Ele, e junto dEle. Ok? Então, forte abraço para você, e que Deus lhe abençoe nesses momentos tão difíceis que estamos vivendo por causa dessa pandemia, mas tenhamos a nossa esperança nele, e Ele nos guiará, nos ajudará, nos prosperará nessa jornada. Ok? Forte abraço, e até a próxima.